Olá, sobreviventes do Apocalipse! Estamos em mais um vídeo de Fala do 76 BR. No vídeo de hoje, pessoal, vamos dar uma olhada nas modificações que houveram nessa temporada, nessa atualização que teve ontem, tá bom? A gente teve aí desde as 12 horas até umas 5 horas aí de live mostrando as novidades, tá certo? Mas vamos mostrar novamente, aí eu vou passando na tela o que der pra mostrar. Já adianto que essa temporada, essa atualização, aliás, não foi lá grande coisa, tá? Não adicionou tanto conteúdo, na verdade, eu acho que o único conteúdo que a gente pode contar que foi adicionado foi a Season 14, né? A temporada de número 14, beleza? Então vamos lá, começou tranquilo, né? O download foi bem baixo, principalmente pra Steam, foi só 2GB, daí você tem uma noção de quanto que teve pouquíssima coisa, beleza? Nas outras plataformas é em torno de 10, 11GB, tá certo? Os destaques dessa atualização foram mudanças de adição e vantagens, né? Que são as novas vantagens, vantagens que fala aqui, são os cartões de vantagem, tá certo? E adicionaram dois novos, que é o Mestre de Armas e o Ferramentas de Estábulo. O Mestre de Armas você pode reduzir peso de fuzis e o Ferramentas de Estábulo você aumenta ali a durabilidade de armas Copacorpo automáticas, basicamente isso, tá certo? Veio também a temporada de número 14, com algumas novas coisas, tá certo? Recompensas, nova aliada, visuais, etc. Todos os recompensas a gente já mostrou aí no canal, já tem vídeo disso, beleza? Eles também botam aqui como uma das destaques é que do dia 14, dia 14 de novembro, né? Na verdade, do dia 7 ao dia 21 de novembro, né? Dia 14 é o aniversário de Fallout 76, mas do dia 7 ao dia 21 vai ter aquele eventinho de desafios, tá? Pra você ganhar, desbloquear recompensas festivas do aniversário de Fallout 76, beleza? Mas é basicamente isso as grandes mudanças, os grandes destaques. Aqui eles fizeram várias coisas, vários concertos, várias adições, tá? Vale a pena a gente destacar alguns, como a Semana da Carne vai ter novas recompensas, tá? Tanto o Gran já está vendendo recompensas novas, que é o comerciante, vendedor, quanto no próprio evento Semana da Carne já vai ter coisas novas, tá certo? Eles fizeram alguns balanceamentos em questão de dano de alguns NPCs, facilitando para as áreas mais iniciantes do jogo, tá certo? E rebalanceando outros completamente, tá certo? Também houve essa mudança que você logo vai perceber que os inimigos lendários não mais curam a vida numa mutação, né? Geralmente você dava dano, ele ficava com metade da vida, tinha uma mutação e ele curava completamente. Agora ele só vai ter um HP maior. Beleza? Dessa lista aqui foi basicamente essas modificações. Tiveram outras coisas gerais, como você agora pode usar a câmera livre no modo foto. Também houveram alguns conceitos de quests. Uma coisa interessante também que eles adicionaram foi a caixa de doações, tá? Agora existe uma caixa de doações do lado de fora do Refúgio 76, que você pode botar coisas lá para iniciantes, né? Tem uma desvantagem que qualquer pessoa pode ir lá pegar, tá certo? Então, qualquer um pode botar, qualquer um pode pegar, isso é um problema. Já já a gente conversa mais sobre isso, quem sabe em outro vídeo, beleza? Também eles fizeram algumas adições, renomearam alguns itens de camp para deixar mais claro o que são. Isso é muito bom, né? Algumas coisas tinham o mesmo nome ou não tinham o nome muito claro, tá certo? E para você que é iniciante, agora você pode começar a ter armaduras potentes a partir do nível 10, já que a armadura potente do invasor e T45 vão dropar também nível 10, beleza? Basicamente isso. Eles também adicionaram algumas modificações que muita gente já está perguntando sobre, mas não, você não pode modificar as estrelas da sua arma, ok? Você só pode agora ver na bancada de armas, na bancada de armaduras ou na própria bancada de Power Armor, na estação de Power Armor, você pode dar uma olhada em quais são os efeitos lendários, os mods lendários 1, 2 e 3, tá? Mas você não pode mudar ou escolher qual você quer. Você agora só tem uma noção de como eles são, a nomeação deles, beleza? As coisas agora estão organizadas de ordem alfabética, o que é muito bom, ok? E é basicamente isso, adicionaram alguns filtros, tá certo? Alguns cartões de vantagem também tiveram algumas modificações. E daqui da lista gigante de bugs, melhorias, tá? De correção, eu acho que vale a pena destacar aqui nas operações diárias que agora os esquemas que não foram aprendidos pelo jogador vão ter mais chance de sair. Ou seja, se você não dropou aquele plano, a chance é altíssima de você dropar ele, que você não aprendeu, beleza? Então agora peguem os seus planos, aprendam, façam diariamente, tá certo? Diariamente reseta a recompensa de nível máximo aqui das operações diárias. Vale muito a pena agora voltar a fazer as operações diárias. Eu finalmente vou conseguir pegar todos os itens de lá, beleza? E é basicamente essa modificação foi bastante interessante. Alguns eventos foram embora, como o Caçador Caça. Ele não existe mais, tá certo? O Caçador Caça era um evento de PVP, ele basicamente ninguém fazia ele, então ele foi simbora, beleza? Também os bugs da viagem rápida supostamente foram corrigidos, tá? Pelo menos eu não tive mais nenhum problema com bug de viagem rápida, mas esse grande bug aí que perdurou por muito tempo, aparentemente está corrigido, beleza? Também houveram alguns problemas, né, que também foram corrigidos. Algumas modificações como, por exemplo, Granadeiro está funcionando agora para a Escopeta Gauss. Granadeiro é um cartão de vantagem que aumentava o range, né, o alcance das explosões. Agora nas Gauss funciona também, tá certo? Houveram algumas modificações, por exemplo, em Tiro Full, que é uma vantagem que aumenta o dano, conforme você vai matando inimigos no VATS, agora está mais potente, beleza? Sacro Físico Equipe, consertado, mutação canibal, consertada, tá certo? Agora também teve alguns nerfs e buffs, tá certo? Buff, entre aspas, né? Eles deram uma consertada, umas modificações nas armas de plasma, tá certo? Que eles acabaram aumentando ali um pouco o dano físico, reduzindo um pouco o dano de energia para ficarem parecidos, tá certo? A Escopeta Gauss, todas as Escopeta Gauss agora voltaram, estão nerfadas, né? Elas foram nerfadas, o alcance delas, tá certo? Em vez dos 120, ela está ali em torno de 70 e pouco de alcance. Na prática, se você joga muito de Escopeta Gauss no VATS, não muda tanto assim, tá certo? Mas dá para notar uma pequena diferença agora no utilizar a Escopeta Gauss, todas elas. Antigamente, só as novas Escopetas que estavam sendo reroladas é que tinham essa mudança de balanceamento, mas agora todas as Escopetas Gauss estão assim, beleza? E estava rolando um problema com o drop, tá certo? De itens que você precisava aprender plano para dropar e aí não estava dropando de inimigos lendários, agora voltou, tá certo? Então você agora aprendeu o plano, pode dropar também de inimigos lendários, eventos, quests, etc. E etc, beleza? São basicamente essas as multiplicações, vocês vão ver que não são muitas coisas, tá certo? A maioria aqui conceitos de bugs, adições pequenas, coisas para iniciantes, tá certo? Uma outra aqui que eu quase esqueci de falar é que agora na bancada de armas, armaduras e na estação de Power Armor você pode ter uma noção ali de quais planos estão faltando para a sua arma, para a sua armadura que seja e também saber como obter ou qual o nome do plano que você precisa para aquela modificação específica, tá certo? Então é uma modificação muito boa, vai facilitar a vida de muitas pessoas e veio, acredito eu, para ficar. Beleza pessoal, mas é basicamente isso, só teve essas modificações na atualização recente, atualização de número 1.0.85.0 que foi dia 22 de agosto. Beleza pessoal, acho que é isso, então basicamente algumas modificações para novas vantagens e temporada 14. Beleza pessoal, então é isso, muito obrigado por ter acompanhado o vídeo, se você curte o nosso conteúdo, por gentileza, deixa aquele like, se inscreve no canal, por favor. Vejo vocês aí no próximo vídeo, tamo junto e até a próxima, fui!